Fala galera, Valdir na área, beleza? Vídeo novo se iniciando aí. Seguinte, já me segue aí no Instagram, tô postando conteúdos diariamente aí sobre motovlog, as coisas que eu compro e o meu dia a dia no litoral. Então segue aí rapaziada, arroba valdir.solim2, fechou? E o vídeo de hoje é o seguinte, vou tá mostrando aí pra vocês o meu capacete aqui, meus dois capacetes, tá? Capacete da NASA, eu vou tá fazendo algumas modificações nele, tá? De hoje em diante eu vou tá fazendo as modificações e o capacete Protoker R8 aí, o nosso novo capacete aí que eu comprei, tá? Que ele é o capacete secundário. Eu também vou tá fazendo algumas modificações adaptando, né? A câmera nele, beleza? E também vou tá mostrando algumas coisas pra vocês que eu fiz, tá? Com relação aos adesivos, né? A modificação aí do GG que eu consegui trocar a bateria do nosso iPhonezinho, beleza? Então se você gosta desses vídeos, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e comenta rapaziada, me ajuda muito aí, beleza? E compartilha também aí, fechou? Então bora lá galera, sem mais delongas vou tá iniciando o vídeo aí. Vamos começar pelo nosso capacetão da NASA aí, eu quero falar algumas coisas pra vocês, vamos deixar da Protoker pra lá, né? Seguinte, já vou começar da parada aqui do adesivo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, eu refiz os adesivos do canal, tá? Eu vou mostrar por que que eu refiz os adesivos do canal, rapaziada. Seguinte, um tempo atrás eu tinha feito esses adesivos aqui, né? Com uma outra pessoa, uma outra menina aí, que ela faz esse trampo aqui perto da minha cidade, né? Na cidade vizinha, e ela me fez esse adesivo aqui, tá? Inclusive, ela faz os adesivos aí a uma cotinha aí, né? Pra empresa da minha mãe, né? Mãe mexe com os doces, então ela faz bastante adesivos em quantidade. E aí eu pedi pra ela fazer esse adesivo aqui. Se foi um erro, alguma coisa, eu tenho quase 100% de certeza que foi o papel. O que que acontece com esse adesivo aqui, que foi projetado pela moça? Ele começa a amarelar, mas não amarela, tipo, ah, de um, dois meses, ele amarela de quatro dias. Então, ó, vocês podem ver a qualidade desse daqui, a nitidez, comparado a esse daqui, ó. Ó como ele já tá amarelado, tá vendo? Então, pode ser que o papel não seja de qualidade. E aí, eu mandei fazer esse daqui, que ele é de vinil, rapaziada, tá? Me custou, assim, relativamente barato, tá? Eu pensava que era muito, muito caro e tudo mais. Eu paguei bem barato aí na minha cidade aqui. Um papel desse tá na faixa de 10 reais, entendeu? E aí, a moça, que ela projeta esses adesivos aqui, ela até tinha, mas ela falou que ela fazia em grande quantidade e pra mim não ia compensar muito, por enquanto, né? Porque a minha meta é pegar os adesivos. Eu sou viciado em adesivo. Eu quero fazer e entregar pras pessoas mais pertas aí, começar com as pessoas mais pertas, né? E futuramente entregar aí pra todo mundo, né? Mas é o seguinte, aqui você já vê a qualidade, tá? Olha isso daqui, mano. Isso daqui é um adesivo de vinil, rapaziada, ó. Isso daqui é um adesivo de papel, mano. Então, olha isso daqui. E eu quero a qualidade, eu quero essa qualidade aqui pro canal, né? Quero tá usando essa qualidade aqui futuramente até pra vocês, principalmente, tá? Se eu for distribuir alguma coisa aí, se eu for em alguma cidade, beleza? Isso daqui é o esboço, né? Que eu fiz com o camarada aí. Então, vale muito a pena. Então, o que eu peguei? Peguei esse adesivo aqui de vinil, né? Só vou recortar ele e vou tirar aqui e colocar aqui no nosso capacete. Essa vai ser a primeira modificação aí, beleza? Porque agora sim, o que eu vejo que ele me falou, Que você pode tomar chuva, ele é um pouco aí... Algumas gotas caem, mas não faz tanta diferença assim, beleza? Esse daqui, se você pega uma chuva aí, ele já começa a descascar, beleza? Então, falando um pouco aí do meu capacete, ele é um capacete da NASA, rapaziada. É só que ele é antigo, tá? Eu tenho aí ele na faixa de uns sete anos, seis anos, por aí. Ele é na versão Capitão América. Olha que da hora, ó. E a partir de hoje eu vou estar modificando, fazendo as modificações nele aí, Comprando as coisas melhores, dando uma qualidade melhor aí, Como eu havia falado pra vocês no vídeo anterior, né? Do Motovlog aí. E seguinte, tá pra chegar aí... Não vou dar spoiler, rapaziada, mas tá pra chegar um negócio muito mais, muito da hora, Que eu vou estar usando demais nesse... É um acessório pra moto, né? Especificadamente aí pro capacete, tá? Vai ser top, galera. E vai me ajudar demais aí nas gravações, beleza? Na qualidade aí das gravações. Não vou falar, não vou dar muito spoiler aí, Mas vocês vão ver ao decorrer dos vídeos aqui no canal, fechou? Mano, tá top. E aí é o seguinte, outra modificação aí que eu fiz, né? Investimento que eu fiz. Troquei a nossa bateria do GG, rapaziada. No vídeo anterior do Motovlog, eu tava gravando com esse iPhone aqui que tá gravando, Que é o meu XR, né? O 35K. Então, é muito grande, chama muita atenção. Eu sou um cara mais discreto, tá ligado? Com relação a isso daí. Eu gosto de uma coisa menorzinha, mais compacta, beleza? Mas não é por isso que a gente não chaveia. Porque a gente chaveia demais, rapaziada. E seguinte, mandei arrumar a bateria aí do nosso iPhonezinho, Do nosso GG24K. Se liga, olha que da hora, mano. Isso daqui não tem preço, velho. Foi bem barato, é... Com camarada aí. Deixa eu ver. Acho que eu fui errado aqui, peraí. Ó. É que eu tô falando com vocês aqui. O tripé tá bem me atrapalhando aqui, mas vamos lá. Ó. Saúde da bateria 100%, rapaziada. Agora sim temos um iPhonezinho para gravar, beleza? Porque, como vocês sabem, eu peguei esse iPhone usado já, tá? Eu peguei por causa dessa câmera aqui que ela grava. Ela é o começo da 4K, então é muito boa, tá? Coisa aí que a minha câmera não tava dando conta. E fora isso, a memória, rapaziada. Dá pra gravar tranquilo, tranquilo mesmo, tá? Eu tô investindo demais. Eu comprei esse celular somente pra gravar, tá? E aí, rapaziada, a bateria já tá tudo ok aí, tá? Pra vocês terem uma noção. Eu carreguei ontem e deixei aí, tirei do carregador ontem umas 5 horas da tarde. Agora são meio-dia e 40 e olha só, bateria 94%. Então tá filezinho esse iPhone aqui, beleza? Esse daqui é um dos acessórios que eu vou tá modificando, é que eu vou tá colocando, né? Não era uma novidade pra todo mundo, mas eu quis mostrar, beleza? E aí, rapaziada, mais pra frente eu pretendo trocar essa viseira aqui, porque ela já tá bem batidinha, tá? Mas é a viseira que eu mais gosto aí do nosso capacete, tá? Viseira que eu mais gosto de tudo, mano. Essa viseira é a Camaleão aí da NASA, beleza? Top demais, não tem nem o que falar. Uma outra coisa, rapaziada. Eu coloquei isso daqui desde a época da câmera, tá? Que ela veio. Esse acessório aqui, ele acopla tudo, tá? Esse acessório aqui, ó, já tá até quebrado. Eu tinha colado ele, tá? Eu tô usando ele mesmo assim, ele tá funcionando de boa. Só que esse acessório e esse veio com a câmera. Esse daqui, ele não veio com a câmera, ele veio com o suporte do celular, da DudaCell, beleza? Que tá aqui na minha mão. Que eu já vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com esse suporte, mano. Então, eu acoplo ele aqui, jogo a câmera assim. E agora eu tô com o fone sem fio, por enquanto, rapaziada. Não quero dar spoiler aí, por enquanto, beleza? E gravo meus videozinhos assim, beleza? Meu motovlogzinho. Então, vamos pular do nosso capacete da NASA, que ainda tem bastante modificações aí, beleza? E vou pro nosso capacete novo aí da Protalker, tá? Esse daqui é um capacete que eu comprei ele aí pra andar durante a noite, né? Por conta da viseira transparente, beleza? Ele é um capacete novo, 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 tá? Veio aí com a narigueira e tudo mais, desse ano, 2024. E aí, rapaziada? Eu vou fazer as seguintes modificações. Não vou colocar, por enquanto, adesivo. Esse capacete eu já quis. Eu tô na minha cabeça de ser mais uma coisa discreta, tá? Até por conta de ser de noite e tudo mais, né? Vocês estão ligados como é que é a parada? Então, eu só vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a instalação do nosso suporte da DudaCell. Mano, casou certinho, rapaziada. Por quê? Eu comprei o suporte completo. E eu já tinha aquele suporte, esse suporte aqui, ó. Tá vendo? Suporte aqui. Então, pra mim, não precisava da cinta, né? Mas, casou que eu comprei um outro capacete. E agora eu vou precisar da cinta, rapaziada. Ó. E eu vou fazer a instalação. Aqui, ó. Tá vendo? Ele já tem a própria instalação. Só que eu acho que eu vou ter que tirar a narigueira. Provavelmente eu vou ter que tirar a narigueira. Tá vendo, ó. Vou jogar ele aqui. Beleza? Ó. Vou jogar ele aqui. Vou acoplar. Posso acoplar tanto aqui, porque é o seguinte, né, rapaziada. Eu vou usar a minha câmera da Tomate pra gravar nesse capacete aqui, tá? Enquanto o iPhonezinho, o GG, vai nesse, ó. Tá vendo? Então vai ficar assim, ó. Deixa eu tirar daqui. Vai ficar assim, ó. Vai ficar essas duas paradas, beleza? O capacete primário e secundário. E isso daqui vai ficar muito chato. Vai ficar discreto, tá? É pretinho aí. Vai ficar discreto com a câmera. Também. Tranquilo. Quando eu quiser tirar e pum, tiro. Já era. E ele, rapaziada, ele tá zero, tá? Vou tirar a narigueira aqui pra vocês verem, ó. Eu apertei bem, ó. Vou tirar a narigueira aqui, ó. Ele tá zero, ó. Tá vendo, ó. Eu não vou colocar nenhum adesivo aqui, porque eu acho que eu quero uma coisa mais discreta, assim, passar despercebido. Somente só gravar uns colezinhos, assim, tipo, que eu fizer noturno, em alguma situação onde eu ser discreto, né? Então vai ficar top. Esse daqui já é mais pro dia, solzão aqui no litoral. Vocês estão ligados como é que é, né? E essas são as modificações, as primeiras modificações que eu vou vir trazer aqui nos capacetes, tá? Eu sou chato, eu sou enjoado pra essas coisas, mano. E eu vou testando, testando, testando. Vocês, no começo, vocês estavam falando da posição da câmera. Eu gosto de fazer bastante teste. Eu tava com o guidom, eu tava mostrando bastante o painel aí, a câmera, né? Tava mostrando bastante o painel. Então eu achei a posição certa pra tá mostrando aí o ambiente, né? O horizonte. E o meu vídeo anterior, eu fiz essa mesclagem um pouco do painel, um pouco aí do horizonte aí, porque eu não tenho ainda a câmera expansiva e o que salva é a minha tomate, beleza? E aí eu tô fazendo essas modificações aí. Tô testando, vendo os áudios, né? Daqui a pouco vai chegar um negócio muito top que eu comprei aí, tá? Não quero contar pra vocês. Então ativa as notificações aí dos vídeos aqui no YouTube, beleza? Me segue principalmente no Instagram também, tá? Tamo aí quase monetizando, mas não é por isso que eu gosto de trazer esses conteúdos. Eu gosto mesmo porque é o meu hobby de tá gravando os vídeos aí. Como vocês sabem, mano, eu desenrolo aí nos vídeos, tá? Eu não sou, tipo, profissional, mas eu quero chegar com conteúdo de qualidade aí bom, tá? Com edição e tudo mais, tô investindo também nisso, beleza, rapaziada? E fora nos acessórios aí que eu já tô investindo uma grana desde o começo do ano até agora, beleza? Comenta também aí, deixa a sua opinião que você faria, deixa a sua sugestão aí de dica aí. Eu gosto sempre de estar interagindo com vocês aí. Fechou, minha rapaziadinha? Gosto de estar respondendo vocês aí. Às vezes você pergunta alguma coisa ou dá alguma dica aí. Também tô aberto pra sugestão aí, beleza? Se você chegou até aqui e gostou das modificações que eu trouxe aí nos meus dois capacetes que eu vou fazer a partir de hoje aí, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha também, beleza? Pra tá me ajudando, rapaziada. Então tamo junto, final de vídeo aí, um abraço pra todo mundo e fui, bora!